Oi pessoal, tudo beleza? Lindo com vocês. Estou aqui em Manville, New Jersey, mostrando pra vocês um Ford Excursion. Já não fazem mais o Excursion, tá bom? Eu acho que o mais perto que chega disso daí é o Expedition, tá bom? Mas deixa eu falar um pouquinho pra vocês desse carro. Ele tem 10 cilindros, tá bom? 4WD, ou seja, 4x4, 6.8 litros. O que vocês estão vendo aqui não é normal. O cara modificou isso aqui, inclusive as rodas, levantou, fez tudo isso aqui. Isso aqui não é normal, tá bom? Já vou falar pra vocês o preço, peraí. Pode usar gasolina regular. Ele é 6.8, motor, 2003, 4 portas, 4 velocidades. Tem 10 cilindros. Esse carro vale novo, ou valia, em 2003, 43 mil, quase 44 mil dólares. É automático. Ele tem 20 válvulas. E também, deixa eu ver, 310 cavalos de força. Agora, aqui no leilão, o meu aplicativo tá falando 4,900, tá bom? O que é que diz aqui, ó, Trade In Value. É 4,900, mas na verdade, se ele não fosse modificado dessa maneira, ele vendia por isso, talvez até um pouco menos. 2003 com 100 mil milhas, realmente, pessoal, não é nada. 100 mil milhas não é nada. É que gasta muita gasolina, tá legal? Então, eu tô achando, tá falando 5 mil, mas na verdade, eu tô achando que esse carro vai vender aqui na concessionária, por uma média de, no leilão, por uma média de uns 7 a 8 mil dólares. Só por causa que ele foi modificado dessa maneira, Eddie Bauer. Olha só, cara, é altíssimo. Tô contando aqui com a mão esquerda. Aí você puxa isso daqui, abre a porta assim. Abre bem, bacana. E daí você, aqui vai, tá? Ele abre desse jeito. Olha só os carros do lado. Aqui tem uma minivan da Honda Odyssey, tá bom? Aqui tem um Suburban, já velhinho, 1997. Olha só a diferença do tamanho, cara. É incrível, né? Os caras levantaram isso aqui. Cara, não tem como você atolar em lugar nenhum com isso aí, tá bom? Dá uma voltinha com ele. Até pra você subir aqui é incrível, cara. O que que isso faz? Deixa eu subir só pra ver. Olha aí. É um tanque, cara. Baita banheira. Olha aí, olha que nós estamos aqui em cima. Dá pra ver? Tamanho do Suburban. Olha, vem do lado ali. Olha os carrinhos do lado, cara. Não é? Esse aqui é um tanque mesmo, cara. Os caras aqui exageraram. Mas exageraram. Deixa eu fechar assim. É que é bacana, é bacana. Mas olha só que altura, cara. Pra você fechar as portas, cara. Incrível, cara. Enorme, cara. Do lado do Altman. Veja só. Tá? Então já dei pra vocês todas as especificações. Tá assim aqui embaixo. Fui levantado de uma maneira aqui, cara. Olha só como é que ele tá aqui embaixo, cara. Você pode andar aqui embaixo, cara. Tudo enferrujado. O cara devia ter esse carro em cima da grama. Tá? Em vez de estar no estacionamento, bacana. Devia ter o carro em cima da grama. Ou esse carro pertencia... Era... Era... Pertenencia... A uma pessoa que vivia na... Perto da praia. Ou na praia mesmo. Olha aí, cara. Pra você subir aqui, como é que fica? Bom... Vamos ver se tem uma televisãozinha aqui. Tem uma televisãozinha velha. 2003, né? O espaço aí atrás. Tá faltando dois... Tá faltando um banco aí atrás. O pneu reserva vai lá. Mas eu acho que ele colocou embaixo. Tem área aqui atrás e tudo. É uma nave, cara. Eu já tinha um... Quando foi? Acho que foi em 2002. Se eu comprei um Expedition. Ford. Já era um tanque, cara. Adorava aquele carro. Adorava. Só que muito problema elétrico. Que ele tinha. Por isso que eu tive que trocar ele por o... Pelo... Suburban. Que a gente tem hoje. Excursion. O tamanho dessas rodas, cara. Dá na minha cintura. As rodas. Os pneus. Deixa eu levar a câmera aqui embaixo. Pra vocês verem. Super alto. Quase ridículo. Pra te dizer a verdade. Veja bem. Desculpa o vento aí. Luzes na frente. E pra abrir esse capô. Como é que fica? Olha aí. Amortecedores aqui do Rough Country. Tá, vamos subir aqui, cara. 23 com 100 mil mil milas. Cara, já entrei em carro grande, cara. Carro alto. Esse daqui é exagerado demais, cara. Tem o seu 4x4 aqui. 4 alto, 4 baixo. Olha. Olha a altura. Ela tá vendo lá. Veja só. Olha. Aí vai. Só que eu não sei como é que eu vou estacionar esse carro de volta. Olha aí. Como é que eu vou estacionar esse tanque, cara? E o espelho ali, né? Tá pra dentro. Ó. Chegou mais esse espelho aqui antes de eu sair. Estão vendo a dificuldade aí, cara. O carro é grande mesmo, cara. Enorme. Vamos ver a marcha. Vambora. Louco, cara. Que isso? Uma linha 6 aqui. Coisa de louco, hein? Coisa de louco. E vai pulando pra todo lado, cara. Vixi. 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 Vou estacionar aqui do lado desse caminhão aqui. Pra dar uma ideia pra vocês. Tamanho. Desta besta. Tudo duro, cara. Olha aí. Esse é caminhão, cara. Olha aí. Incrível, cara. Incrível, cara. Isso aqui não tem como você atolar no lugar nenhum, cara. Você pode levar isso aqui em qualquer lugar. 4x4 com esses pneuzão louco aí. E vamos. Você assusta qualquer um na rua com isso aqui. Eu acho que nós estávamos na linha. 6, né? Eu esqueci. Gostei de dirigir ele, viu? Bacana. Deus, DS, Deus, 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 Tchau, tchau. Eu acho que nós estamos a... como sempre, né, cara? Não me esqueço. C-162, ok? Mais ou menos nessa área ali. C-162, ok? C-162, ok? C-162, mais ou menos nessa área aqui. É, por aqui. Meu Deus, agora é para estacionar isso aqui, cara. Vixe. Sabe aqui? Não vou estacionar ali. Vou estacionar do lado. Porque senão, cara... Eles não devem ter estacionado esse carro. Quando eu estava cheio de carro, assim. Essa marcha aqui está dando um problema. Aí foi. Não tem um pato na caiminha lá, nós estamos bem. E aqui ela fica. Aqui ela fica. Deixa eu ver as janelas. Carrão aí, pessoal. O que você achar? Não pensei que o vídeo ia levar tanto tempo assim, mas... Eu gostaria de dirigir esse carrão aqui, cara. Muito loucão. Tipo uma gasolina incrível. Esse é o tamanho dela. Deixa eu ver se dá para ver aqui embaixo do capô. O cara ali fica me olhando. Olha aí. V10, hein, cara? Olha lá. V10. Vai que do motor, hein? Não tem nem como subir aqui em cima para ver melhor, cara. Olha aí, cara. Esse aqui chupa uma gasolina, rapaziada. Sem dúvida nenhuma. Carro para fazer trilha? É, eu acho que sim, cara. Eu acho que sim. É isso aí, pessoal. Espero que vocês curtiram o Excursion. Modificado da maneira que o cara queria. E eu estou achando que esse carro, como eu falei, 7, 8 mil. Por aí. Vale a pena? Não sei. Você me deixa saber. O que é bacana de dirigir é? Coloquei no lugar errado, mas no meio daqueles carrinhos lá não entra nem a pau. É isso aí, pessoal. Fique com Deus. Obrigado pelo seu joinha. Compartilhar. Inscrever-se. E também, se quiserem colocar nas suas redes sociais. Bacana, cara. Valeu. Fique com Deus, todo mundo. E até mais. Tchau, tchau.